Primeiro, eu fico muito feliz de ter vocês dois aqui comigo. Essa aula, ela é extremamente importante, porque, sabe uma coisa, eu não sei se com vocês foi assim na faculdade de psicologia, mas uma das coisas que eu mais escutava era professor, aluno, falando que psicologia não dava dinheiro, né? Vocês chegaram a escutar isso na faculdade de vocês, que psicologia não dava dinheiro? E, ó, eu vou falar com vocês a aula toda, tá? Porque eu sou extremamente dependente de feedback, tá bom? Então, não se assustem. De algumas áreas, sim. Que área que a galera olhava torto, Vanessa, e falava assim, ah, não, Vanessa, não vai por aí não, que não dá dinheiro? Eu lembro que, na época da faculdade, o pessoal falava bem de RH, pra quem queria... Ah, não, tu quer ganhar dinheiro, tem que ir pra RH. Agora, psicologia social, escolar, dependendo da clínica. É, é verdade. Olha, eu vou te falar. Existem formas de fazer virar dentro dessas três coisas, e com certeza dentro da clínica. Com certeza dentro da clínica. E aí eu vou buscar mostrar pra vocês aqui as alternativas. E é muito mais... O que dava de dinheiro era RH e psicanálise. Aí, ó, falei RH, RH era o rei disso na faculdade, realmente. É... O pessoal tava certo quando eu falava que psicologia não dava dinheiro. Eu tenho que olhar pra câmera, eu fico olhando pra... Eu fico olhando pra mim mesmo ali, esqueci de olhar pra câmera. As pessoas estavam corretas em falar que psicologia não dá dinheiro. É verdade. A única coisa que dá dinheiro, gente, é pai e mãe. Pai e mãe, vó, vô. E de vez em quando, né? O resto a gente tem que trabalhar pra fazer o dinheiro aparecer e rodar. E desde do, sei lá, da matrícula na faculdade, parece que já vão incutindo uma coisa na gente sobre a psicologia. A aula de hoje, ela é, ao mesmo tempo, boa. Pelo menos eu espero que seja. Mas ela também pode ser polêmica. Por quê? Eu não vou falar de coisas mega estruturadas pra você, do tipo assim, olha, o CRP fala pra você cobrar X. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Eu não vou subestimar a sua inteligência. Não vou falar coisas óbvias. Mas por que pode ser polêmico, gente? Porque não sei se vocês tiveram, passaram por essa mesma experiência na época da faculdade, mas a psicologia, ela tem um ar muito forte de assistencialismo. O que vocês acham disso? Vocês ouviram essa vertente? Os psicólogos, eles realmente saem da faculdade com uma visão que é boa, extremamente humanizada, claro. É o básico, eu acho, de todo psicólogo. Mas quase como que querendo seguir uma vida ali de monastério, né? O psicólogo tem dificuldade em cobrar. O psicólogo tem dificuldade em precificar o serviço dele. O psicólogo tem dificuldade de falar sobre o serviço dele. E hoje eu quero trazer umas perspectivas diferentes pra vocês. Umas perspectivas que provavelmente seriam apedrejadas na época da faculdade, se eu falasse disso. Porque, acima de tudo, eu quero demais, 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 demais que cada pessoa que assistir essa aula seja capaz de ser um psicólogo ou uma psicóloga que não precisa ficar se preocupando, por exemplo, com conta, sabe? Tá atendendo o paciente ali e tá pensando nossa, eu tenho que pagar aquela conta de luz que tá atrasada. Como é que... Vocês já param pra refletir nisso? A gente, que é psicólogo, a gente precisa cuidar de outras pessoas quando muitas vezes a gente não tá 100%. Ah, mas Cauã tem que fazer terapia também, sim, mas às vezes o psicólogo ali não consegue pagar a terapia. Infelizmente não é o meu caso, eu espero que não seja de vocês, mas a gente sabe que essa é uma realidade de muitas pessoas, de muitos psicólogos. Então, o psicólogo, ele precisa ser capaz de lidar com os problemas e as dores dos outros quando ele mesmo tá cheio de problema. E vamos ser sinceros, gente? Vamos ser sinceros? Muitos dos problemas da nossa vida, eles são resolvidos com o quê? Dinheiro. Dinheiro. Né? Outros não, e tá tudo bem. Aí a gente precisa fazer outras coisas. Mas muitos problemas da nossa vida são resolvidos com dinheiro. Sabe? A pessoa não tá conseguindo se alimentar bem. Isso se resolve como? Com dinheiro. A pessoa não tá conseguindo receber tratamento adequado pra uma dor que ela tá sentindo no ombro. Isso resolve como? Com dinheiro. Ela tá morando num lugar que é extremamente ruim pra ela. Isso se resolve como? Dinheiro. Talvez 70% dos problemas de adultos são resolvidos com dinheiro. Né, gente? E o psicólogo, ele não deveria viver uma vida. Eu sei que deveria, é muito rígido, né? Mas eu acredito que o psicólogo não deveria viver uma vida onde ele tá... Sabe? Vou usar a palavra depois, não sei se pode ou não pode, mas... O psicólogo, muitas vezes, ele vive na merda ali, financeiramente. Ele vive no limite. Ele vive... Às vezes, eu já tive experiência de psicólogos relatando que cobravam 60 reais, 50 reais a hora de atendimento deles. Gente, será que tem como se manter? Eu sei que tem gente que trabalha com plano de saúde, por exemplo, que paga 20. Gente, vamos aproveitar que a gente tá aqui, ó, em três e vamos tentar uma experiência mais próxima. Qual que é a realidade de vocês hoje? Vocês estão formados? Vocês atendem? Quanto que é a consulta de vocês? Me manda aí. Me manda aí, porque daí eu vou poder personalizar essa aula de uma forma muito legal. Nicho de atuação, se você já tem nicho, manda aí pra mim. Por favor. Enquanto vocês escrevem, já tô vendo que tão digitando. Eu tô falando pra cacete aqui, eu nem me apresentei pra vocês, né? Não sei se vocês já tiveram alguma outra aula comigo aqui, mas meu nome é Calona Maison, eu sou psicólogo e mentor de produtividade e execução. Eu ajudo profissionais autônomos a terem mais produtividade sem surtar. Tá? Meu Instagram aí, ó, calon.lameson. Depois, quem quiser ir lá ver o que eu faço, como eu faço, fica à vontade. Todo dia eu tô ali contribuindo com alguma coisa. Pra todos nós, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, todo mundo aí que é profissional autônomo e tem aí algumas dificuldades em relação à produtividade. Tá? Por que que eu escolhi falar disso com vocês? Justamente por conta desse aspecto. Por eu saber que é difícil a gente escalar e falar de preço na psicologia. 14 anos de formação, Vanessa. Caraca. TCC. Opa. Colega de abordagem. Clínica particular e com plano. Então, Vanessa, tu tem... Tu tem autoridade aí pra falar que o plano repassa pouquíssimo, né? O plano repassa pouquíssimo. E eu não admito, não admito que uma psicóloga receba o que o plano repassa pra ela, sabe? Eu não quero admitir. Então, eu espero que quando a gente chegar hoje aqui no final, a gente consiga dar uma mudada nisso. E você sequer... Já pensou no próximo três meses não estar mais dependendo que o plano te repasse pessoas a 20 reais? Eu acho que não é justo nem com você e nem com a pessoa. Né? Ó, Tarcísio chegou aí também. Tarcísio, seja bem-vindo. Mas, ó, vão digitando que eu vou estar vendo. Né? Ó, vamos lá. Alguns produtos que eu tenho à venda. Porque é importante que eu, como psicólogo, fale pra vocês que eu tenho ofertas. Que eu fale sobre isso tranquilamente e abertamente. Né? O plano paga pouco e ganhamos uma quantidade que é ruim. É? Pois é, é péssimo. É, eu percebo, assim, tem dias que eu acabo fazendo cinco atendimentos no dia. E, nossa, eu fico esgotado. E eu sei que tem gente que atende muito mais do que cinco. Principalmente se precisar ganhar na quantidade, né? É muito complicado. E a gente vai buscar mudar essa realidade, tá, Vanessa? Então, ó. Alguns produtos que eu tenho ativo nesse momento. Meu acompanhamento individual, ou seja, terapia individual. Eu não nomeio exatamente dessa forma. Posso depois explicar melhor pra vocês. Mas, meu acompanhamento individual é exatamente assim que eu chamo. Acompanhamento individual. R$ 250,00 a sessão, né? Normalmente eu trabalho de forma quinzenal. Então, aí a pessoa me paga uma mensalidade de R$ 500,00. Aulas e palestras, como essa aqui. Daí eu faço o quê? Eu cobro a hora. Então, se a pessoa quer uma palestra de três horas, um workshop de três horas, sei lá quantas horas ela quer. Eu multiplico pela hora. Multiplico, por exemplo, se eu vou ter que me deslocar ou se vai ser online. Enfim. Mas, normalmente, eu cobro o preço da hora. Eu tenho um workshop de produtividade pra rede social. Que, inclusive, deve ter aula salva aqui, viu? No Psicoclub pra vocês. Quer dizer, eu não sei se fica salvo. Pode ter sido mancada a minha. Mas, eu tenho um workshop de produtividade pra rede social. Que custa R$ 350,00. Eu tenho uma mentoria de produtividade e execução. Que eu cobro R$ 997,00 trimestralmente. A pessoa, ela entra. Ela faz três meses de ciclo de mentoria. E aí, ao final desse ciclo, ela pode renovar e continuar por mais três meses ou não. Então, dentro dessa mentoria, eu vou trabalhando aspectos de produtividade. De forma conjunta. Então, é um grupo. Mas, eu também, todo mundo tem o seu momento. A sua hora de falar, né? Então, eu acabo conseguindo tornar muitas coisas específicas. Então, tem sempre ali os desafios. Tem sempre as missões que aquelas pessoas têm que estar realizando. E pra alcançar, né? Os objetivos que elas colocam dentro da mentoria. E eu também tenho agora um curso gravado. Produtividade Sem Surtar por R$ 697,00. Que a pessoa, ela pode ir lá, abrir o site e comprar o meu curso. Então, eu tenho aí todas essas ofertas. Agora, eu gostaria muito que você aí que tá me ouvindo já começasse a pensar. Putz, quantas ofertas eu tenho? Quantas ofertas eu tenho? E mais do que isso, tem uma frase aqui que ela é muito boa. Muito boa. Se alguém entrasse, olha aí. Se alguém entrasse no seu site, no seu Insta, no seu blog, agora, nesse momento. E comprasse tudo o que você tem pra oferecer. Quão mais rico ou rica você estaria? Me diz aí, se agora eu entrar no teu site, no teu blog, ou o que quer que seja que você use. E se eu comprar tudo, 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 vou contratar todos os teus serviços. Quão mais rico ou rica você ficaria? Me manda aí no chat. Calma, se tu comprasse todas as coisas que eu ofereço, eu receberia X. Eu só vou continuar depois que me responder aí no chat isso aí, tá? Porque senão... Falei, eu sou... Eu sou carente do feedback aí do chat. Só tenho psicoterapia. Opa, vamos mudar isso, Vanessa. Você vai ver. Você vai ver que a gente vai mudar isso. E os outros? Tarciso, Gabriel, Hollywood. Quão mais rico vocês estariam se eu comprasse tudo o que vocês têm a oferecer? Tá? Me digam aí. E enquanto isso, vamos aqui. Alguns exemplos de serviços que vocês podem oferecer e vocês provavelmente já têm até ouvido falar. E aí eu vou querer entender o seguinte. Se vocês já ouviram falar nas outras formas de oferecer o serviço de vocês, que eu tenho certeza que já ouviram. Por que que vocês ainda não diversificaram? O que que falta pra vocês diversificarem a forma de vocês entregar o serviço de vocês? Então, ó. Atentimento individual, grupo terapêutico, grupo de desafio, mentoria, curso online, workshop, plantão. Dois, quatro, cinco, seis, sete coisas. E eu tenho certeza que a gente consegue achar mais pra colocar. Estou no começo, mas pretendo já começar diversificando. Maravilha. Tarciso, tu vai começar do jeito certo. Tá? O que que é no começo? Tá no começo da faculdade ou tu acabou de se formar? Que começo é esse? Me especifica pra mim, por favor. Tenho pensado em vender alguns recursos terapêuticos que criei. Opa, que legal. Manda mais sobre essa ideia no chat aí, Vanessa. Quem sabe eu consiga te dar um feedback assertivo. Cada uma dessas ofertas, pessoal, elas têm as suas particularidades. E elas servem a um propósito tanto pra você, quanto pro teu cliente ou paciente. Não sei como é que vocês chamam, tá? Eu chamo de cliente. O atendimento individual tem uma particularidade. O grupo terapêutico tem uma particularidade. O grupo de desafio, a mentoria, o curso online, workshop, o plantão. E todas as outras modalidades que vocês conseguirem pensar. Tá? E eu trouxe pra vocês. E eu vou mostrar o que cada coisa tem a oferecer pra vocês. e como que vocês podem precificar isso de formas ousadas. Tá? Me formei há não muito tempo e estou começando a carreira. Então, como eu falei, tu vai começar com o pé direito, tá, Cílio? Com o pé direito, já oferecendo mais do que a psicoterapia pra pessoa. Psicoterapia é ruim? De jeito nenhum. Psicoterapia é maravilhoso. É maravilhosa. É. Só que, por que oferecer só uma coisa? Que as pessoas, inclusive... Vocês sabem, né, gente? Que ainda hoje as pessoas olham pro psicólogo meio torto, né? Vocês sabem que o psicólogo, ele ainda é, sim, visto como a pessoa que trabalha doença. Vocês sabem disso, né? Quinze recursos que seriam liberados em quinze dias em um grupo particular de Watts. Legal? Legal. Excelente. E qual seria o objetivo final desse grupo, Vanessa? Ó, tu já tem uma ideia ótima aí, hein? Já tem uma ideia ótima. Tá? Tem uma ideia ótima. Qual é a lógica de ter mais oferta? Gente, vamos imaginar que uma pessoa pergunte, né? Ah, Tarcísio, quanto é que... Como é que é o teu trabalho? O que é que você oferece? Ah, vamos supor que você oferece psicoterapia. Você fala assim, ah, então, a gente vai ter sessões semanais, quinzenais, mensais. E dentro dessas sessões a gente vai trabalhar XYZ, que você trouxer, e você me paga toda semana ou por mês, e é isso aí. Né? Ok. É uma coisa. Agora, só com isso a gente já tem algumas coisas pra pensar. Por exemplo, objeções. O que é uma objeção? É uma razão pra pessoa não comprar o seu serviço. Por que que alguém não contrataria um psicólogo? O que que vocês acham? Objeções que as pessoas têm aos psicólogos. Me contem aí. Ah, é caro. Tempo. Não tem tempo. É caro. Não tá claro o suficiente. Acho que não é o momento. As pessoas nunca acham que é o momento, né? Pois é. Objeções, elas, normalmente, elas são quebradas com opções ou argumentos. Né? Então, imagina o seguinte. Vamos supor que você cobre R$150,00 na psicoterapia individual. Isso significa que se eu quiser passar com você, eu vou investir R$600,00 por mês. Certo? É, né? R$150,00. Isso. R$600,00 por mês. E se você só me der essa opção, as únicas respostas que eu posso te dar é sim ou não. Ou eu quero ou eu não quero. Concorda comigo? Então, quando eu tenho outras ofertas pra fazer pra pessoa, eu tiro ela daquela visão binária de sim ou não. E eu passo a dar opções a ela, tá? Uma amiga me indica muito porque ela não atende criança e eu atendo. Quando perguntam o preço, desistem. Pois é. Vanessa. Vou, vou... Aguarde. Me aguarde. Me aguarde. Vou botar fogo aí nas tuas ideias. Me aguarde. Então, se liga. Ó, já pega essa dica agora que eu tô falando. A gente tem que tirar as pessoas do binário. Sim ou não. Te contrato ou não te contrato. Urgente, urgente. Quem só tem uma coisa, precisa ter pelo menos duas pra tirar o prospecto ali, né, da ideia binária de sim ou não. Então, eu vou botar as pessoas do binário, né, da ideia 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 binário